O Comitê Olímpico do Brasil indicou o Aracaju como sede dos Jogos da Juventude de 2022, que é o maior evento esportivo escolar do país, visando a formação de atletas jovens para as Olimpíadas. Para nos dar mais informações sobre a nomeação da capital sergipana como sede do evento, eu converso agora com a superintendente especial de esportes, Mariana Dantas. Muito bom dia, Mariana. Seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Lese. Realmente um acontecimento inédito aqui para o estado de Sergipe, fruto com certeza do trabalho realizado por vocês. Então, como foi receber essa indicação? Bom dia, sempre um prazer estar aqui no Jornal da Lese com vocês. Bem, a notícia veio em uma excelente hora para a gente, principalmente que ela foi anunciada durante o Prêmio Brasil Olimpo, o maior evento de premiação do nosso país, que foi também realizado em Aracaju pela primeira vez no Nordeste. Então, foi realmente um motivo de muita alegria. E como você falou, é resultado de um trabalho árduo e comprometido que vem sendo feito pelo governo do estado de Sergipe, através da superintendência especial de esportes, na implantação de políticas públicas que desenvolvem cada vez mais o esporte, não só aqui no nosso estado, mas que também leve o nome do nosso estado para o seu país. Com certeza. E 2022 já está batendo na porta e os trabalhos já começaram, né, para a realização desse evento. Isso, exatamente. Na verdade, esse evento já vem sendo paquerado, vamos dizer assim, há muito tempo. E aí, em decorrência da pandemia, esse sonho acabou sendo aviado, mas a gente vem costurando, vem articulando junto ao Comitê Olímpico as melhores condições, as melhores datas para que a gente pudesse estar realizando esse evento aqui. E o presidente do Comitê Olímpico veio pessoalmente conversar com o governador do Brasil Olímpico, no início do segundo semestre agora, por volta de julho, agosto, não me recordo muito bem, mas ele veio pessoalmente ao gabinete do governador justamente para alinhar tanto o Prêmio Brasil Olímpico como também a possibilidade de Sergipe ser sede dos Jogos da Juventude. E está desde aquele momento que a gente já vem trabalhando nisso daí para apresentar o Comitê Olímpico a nossa proposta de que Sergipe tem sim condições de sediar um evento dessa magnitude, que é um evento aí para 6 mil pessoas. Com certeza, um evento de grande porte, que além de incentivar a inserção dos jovens, né, no esporte, que é fundamental, é muito importante para o desenvolvimento econômico do Estado, né, porque gera ali no turismo, gera na economia, gera emprego, e isso principalmente nesse período que a gente passou de pandemia vai contribuir muito aqui para o Estado. Perfeito, perfeito, você tocou num ponto importantíssimo. O trabalho que a gente vem realizando aqui, a gente tem que fazer sempre de forma integrada com outras secretarias e a gente entende a importância de fazer essa junção. Então, quando a gente fala de um evento esportivo dessa magnitude, né, para 6 mil pessoas, durante 15 dias de jogos, né, o evento, na verdade, ele dura aí aproximadamente 30 dias, mas são 15 dias de jogos efetivos, e a gente vai ter aí toda a população da nossa rede hoteleira, o turismo, o comércio local, formal e informal também, né, então a gente vai ter todo o movimento. Além disso, quando a gente trata de atletas jovens de 15 a 17 anos, muitos deles também vêm acompanhados de suas famílias, né, então são pessoas que vêm para cá, para a competição, gosto, ficam mais um pouquinho, ou se não já planejam as férias seguintes, então é um ciclo, né, que vai se formando aí e que transpassa muito mais o que é as quadras, as piscinas, os tatâmicos. Então é realmente muito bom para a economia do nosso Estado. E além de uma venda de grande porte como esse, vocês têm realizado outras ações para fortalecer o esporte aqui no Estado? Exatamente, a gente tem aqui, a gente tem conseguido implantar, mesmo nesse período difícil de pandemia, alguns programas, muitos deles iméritos aqui no nosso Estado, um deles foi o programa Segipno Pódio, que é um programa de emissão de passagens aéreas, através das federações esportivas, olímpicas, onde a gente garante um determinado valor em passagens aéreas, e a federação dica o nome dos seus atletas e técnicos para participar das competições. Então, quem estiver cadastrado nesse programa, hoje a gente tem 13 entidades, mas a gente quer que no ano que vem esse número aumente bastante, né, nós abrimos um edital e 13 que ficarão de passagens para participar. O Lamento, ele tem a garantia de que vai estar presente na competição, porque a passagem aérea está garantida. Além disso, nós também temos o programa Seleções, que é, pela primeira vez, o governo do Estado repassa diretamente o recurso financeiro para a federação, e aí nós contemplamos as quatro federações de modalidades coletivas, que é a de vôlei, a de basquete, a de handball e de futsal, justamente visando aí a formação da seleção sergipana. A gente está muito carente de ter uma seleção sergipana de base, para que esses atletas, futuramente, eles já cheguem nas suas seleções principais, preparados com o know-how de competições, que a gente sabe que é tão importante ter essa participação. Então, o governo está aportando aí esse recurso, na ordem de 200 mil reais, ano, para essas quatro federações, para que elas mantenham o treinamento da seleção sergipana, e para também participar desses campeonatos nacionais que a gente vem trazendo e promovendo, como é o caso dos Jogos da Juventude. Lembrando que, para fazer parte dessas seleções de base, os atletas têm que ter participado dos nossos Jogos da Primavera, que também é previsto em lei, então, a gente está aí desenvolvendo um trabalho em todas as áreas, além dessa parte do esporte de alto rendimento, mas focado no público estudantivo, a gente tem outros programas, como as nossas escolas de esportes, que promovem o esporte no formato escolar, independente do talento da criança, porque a gente quer mesmo que a criança esteja sempre ativa, que ela tenha cultura de movimento no seu dia a dia. A gente tem feito uma parceria muito boa com os municípios do nosso estado, com conhecimento de materiais, com apoio nas competições, capacitação profissional também, que é extremamente importante. A gente fez uma parceria com a escola de arbitragem, então, a gente já capacitou mais de 15 municípios com a arbitragem de futebol e de outros cursos também. Com certeza. Então, muito trabalho sendo realizado. Mariana, muito obrigada pela sua participação em nosso jornal, por esse bate-papo e esse esclarecimento para a sociedade. Tenham um bom dia, um bom trabalho e até o nosso próximo encontro. Obrigada. Eu espero vocês no Jogos da Juventude em novembro do ano que vem.